E aí pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. Muito tempo sem gravar, né? Enfim, hoje vim aqui, ó, no Bela e a Fera Experience, que é uma experiência de jantar e show. Então, não sei o que é que dá pra filmar, o que é que não dá, tô um pouco sem graça de estar gravando no shopping, não sei o que é que dá pra filmar lá dentro, mas o que a gente sabe é que o ingresso custa R$90,00 e aí R$45,00 desse ingresso vira consumação. Então, lá dentro tem um menu e aí você pode pedir tudo o que você quiser, lá no final, na sua conta, né? Diminui R$45,00. Então, eu vou filmar tudo o que dá até o momento pra explicar certinho pra vocês como que funciona. A gente chegou, estacionou aqui dentro mesmo do Via Parque, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí você tem que ficar numa filazinha no shopping, onde eles vão olhar o seu comprovante de vacinação, né? Pra ver se tá tudo certinho. E o seu ingresso, só vão olhar se você tem ingresso. E aí eles te dão essa pulseirinha aqui. E aí, com essa pulseira, você pode ir pra fila, que de fato é a fila do restaurante, né? Lá de dentro. E pelo que parece, as mesas são aí tipo 360 graus, né? Então, ao que tudo indica, independente do lugar onde você esteja ali, você vai ver bem o show. Vamos ver se é isso mesmo. E aí 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 Abertura 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 Saímos daqui agora e o que eu posso dizer é Esperávamos mais Não tem as músicas originais assim da Bela e a Fera Eles contam a história Mas as músicas não são as músicas originais Talvez por direito autoral, enfim Mas eu esperava que tivesse A conta deu 100 reais A gente comeu comida normal, demorou um pouco A maioria das pessoas pede hambúrguer Só que o hambúrguer é tão caro quanto as comidas As comidas estavam ali numa faixa de 60 a 90 reais Então a gente pediu a comida, estava muito gostosa Eu também comi um... vou deixar aí o prato das comidas Que a gente pediu nhoque e ravioli E eu também pedi um cheesecake de frutas vermelhas Uma delícia também, mas desse tamaninho assim E bem carinho Bom, então esse foi o vídeo de hoje Já estamos aqui no estacionamento indo embora O valor do estacionamento aqui no Via Park é 13 reais É o preço único Então isso é bom, né? Porque independente do tempo que você vai ficar aqui Você vai pagar 13 reais Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Que a gente vai conhecendo lugares novos E mostrando tudo pra vocês Um beijo Tchau Tchau